No vídeo de hoje, amigo Olfinho, vamos jogar do zero King Legacy, pra ficar o mais forte e virar até o rei dos piratas. Mas qual fruta será que eu e o Olfinho vai comer? Porque a gente teve várias frutas nesse mesmo episódio. Fica até o final pra vocês verem a gente girando. Além do mais, usando esse código super da hora que tá no chat que dá 50 gemas. Olha aí gente, deixa o like pra quem não viu esse código ainda, hein? Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra One Piece, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Então, o desafio tá começando em 3, 2, agora doando uma fruta no... 1, conseguiram? Então agora fica com o vídeo, tá super legal e mega divertido. Pio, tudo bom? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também, ó. O Trevor 2.0 noob aqui, ó. Comprei a minha roupinha do Trevor, ó. A casa é a Fernona. Não tem mais Fernona. Hoje a gente tá aqui no outro jogo de One Piece chamado King Legacy, seu filho. Ou King Legacy, não sei. O pessoal fala de vários nomes. E nesse jogo tem muita fruta que, tipo... Diferente aqui, Treador Fim. Mano, sempre falam pra eu gravar esse joguinho aqui, mano. Mas legal, aqui tu pode ver uma amostra das frutas, tipo, ver como é que elas são, ó. Aqui, ó. Que bonitinho. Olha que bonitinho. Essa é a Dragon? É mesmo, é a Dragon. Essa é a Light? É a Light, é. Ah, essa é a Fênix, então, né? É, isso mesmo. E aqui... Tem até mais. É, tem aqui mais, ó. É, eu vou pausar essa G. Mas tem fruta ali na frente. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Tem uma... Não sei o que que é isso aqui. É string? O que é isso aqui? É a fruta do... É Ito Ito? Qual que é essa que eu peguei? Mano, essa aí é do dinossauro, mano. Nem a zoeira. Ah, não. Uma Quake. Dá. 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 E essa da minha, tu ficou... Nossa, é a Venom, o Alfinho. Tá que eu tô aqui na minha mão? Aham. Eu posso comer? Pode. Vou comer também a minha aqui. Qual é a coisa que você... Deixa eu ficar aqui, tipo... Oi? Me dá dinheiro, me dá. Aham. Tá, bora fazer a primeira missão, Alfinho? Acho que é aqui, ó. Aqui, ó. Onde? Aqui, ó. Acho que é aqui. Deixa eu falar com a moça aqui. Você pode derrotar quatro soldados? Claro que posso. Não se preocupa. Vamos lá. Ai, são esses... Ai, são fortes. Nossa, mas os seus tem o poder, Alfinho. Não vai... Não tacou o teu braço, né? Deixa eu ver. Nossa Senhora. É forte a gente, hein, Alfinho? Ah, cara. Sabe o que é melhor, Alfinho? Aqui tem o... Se o cara for usar Robux, Alfinho, dá pra comprar o Double XP infinito. Uh! Uh! Deixa eu comprar, né, Alfinho? Uh! O ataque do Alfinho é mó rápido ali, velho. Ah, foi. Uh! Uh! Tô melhor, né, Alfinho? Pega o pai, Triânto. Pega o pai, pega o pai, pega o pai. Pega o pai, pega o pai. Pega o meu. Pega o meu. Pega o meu. Lura. 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 Pera. Pera. Ai. Ah, morri. Não se preocupe, eu vou ter vingado, Felipe. Ah, meu. Não, Felipe? Eu derrotei tudo. Ah, Felipe? Tipo, quando a gente chegar aos 20 e pouco, já dá pra gente... Rodar fruta, não. Ir pro boss ali na frente. Tem boss? Tem um boss ali na frente, eu acho que é o próprio Bugger. Tá, eu vou pegar esse aqui. Ai. Ai, o filho ficou cancelando o meu ataque. Ah, agora o cara quer Quake, né? Pra mim não me dá, né? A minha quer Quake, dá então. Vai ficar com ar. Pera, tu vai ver que eu vou girar. Quando chegar a level, acho que é 50, eu vou girar aquelas frutas e vai vir uma Dragon pra mim. O cara tá de mago ali, mano. Agora a gente vai enfrentar o boss, Alfinho. O boss que tá ali em cima paradinho esperando a gente. Mano, eu lembro que eu morri muito pra ele, mano. Meu Deus. Mano, a gente tem que atacar junto, mano. É a dica, tá ligado? Ó, lá vem ele, ó. Mano, eu tô com pouca vida já. A gente pega aqui, sobe por aqui. Ai, ai, já desceu me dando costas aqui. Calma lá. É, esse é o Bug? Não é o Bug, acho que... É o Smoke, eu acho. Olha lá, Smoke. Olha o Smoke. Não, 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 não. É o Smoke. Esse não é o Smoke, não. Calma. Ai. Ai, ai, ai. Ali não é tão forte. Ali não é tão forte. Calma, calma, calma. Não é, não é mesmo. Não é mesmo. Ai, que a gente... Ai, levou soco, levei soco. Levei soco, levei soco. Não. Calma. Beleza, beleza, beleza. E... String multicolor. Ai, ai, ai. Ele me estourou. Ai, errei. Ele me estourou. Espera aí, não, 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 não. Não finaliza. Não finaliza. Ah, eu vou finalizar. Não, não, não. Espera, espera, espera. Ai, eu dei o golpe. Espera, espera aí. Bom, conseguiu? Ah, eu dei o pau. Mano, e por que que você me ataca de primeiro, velho? Uh, tudo de boa? Mano, eu vou deixar quase... Ó, tô em 100 frutas, mano. Se eu não tirar tanta vida dele, mano, eu vou acabar com esses mortos. É verdade, tem que colocar o negócio. É, mano. Vem cá. Ó, ó. Ai, eu tenho que colocar em defesa, mano. Tô esquecendo de colocar em defesa. O meu tá tudo em fruta, mano. Tô nem aí. Eu também. Ai. Ai, liberei um ataque novo, calma. Qual, qual, qual o ataque? Deixa eu ver. Hydra. Ah, Hydra. Que da hora, mano. Sabe uma coisa que eu gosto desse jogo, mano? Os ataques, tipo, por exemplo, de transformação, são muito bonitinhos, velho. Ai. Nice. Completou, completou, completou. Ah, agora eu ganhei dois levels. Que level você tá? 31. Ah, seu safado. E você? 29, eu vou te pegar. Uh, passei. Tava, cadê? Deixa eu finalizar com o golpe. Aê, nice. Ah, você deu. Nice, nice, nice. Ah, filho. Conseguiu. Uh, consegui. Você, tanca, vai lá. Tá vendo ali do lado, ó, filho? Tem um outro boss que a gente tem que enfrentar daqui a pouco, tá ligado? Que level aquele lá? Eu não sei. Vamos enfrentar a última vez isso aqui e vamos ver o level daquele outro. Sai, Smoker. Sai, Smoker. Não é que é o Smoker? É sim, mano. Olha pra cara dele. Vai dizer que ele tem uma cara de Smoker. Não é que é o Smoker. É a voz do Negan, do The Walking Dead, tá ligado? Ah, não. Cadê o chapéu de palha, hein? Como que você consegue saber quem é que, tá ligado? Mano, é muito característico. É a voz. Aê, nice. É com o Calvão aqui? É da marinha também. Ai! Ai, 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 ai. Warner? Nossa senhora. Ai, quem que é? Ah, é a Tachi. É a Tachi, mano. Ah, pode crer. É aquela companheira do Smoker, não é? É, a que parece a Queen na melhor vida do Zorão lá, tá ligado? Fica a pistola com o Zoro, não fica? Nossa, ganha muito level. Ganha agora sim, mano. Como que carrega a estamina, de novo? Ah, eu acho que... Estamina ou a vida, tá falando? Não, tipo, o dashzão aqui. Eu não gasto nada de dash? Não. É infinito. Eu tô tomando o canal. Eu fui de você. E eu fui de brisa. Tá, tem um barquinho aqui já. Vamos catar ele, mano. Se eu não me engano, a primeira ilha é aqui. Não tem bússola, nada? Não, é de vinho. Ah, e se for a ilha errada? Então, a gente vai adivinhar agora. Ou é que... Eu tô confiando na trama, meu Deus. Ou é que o lado qualquer... Faz muito tempo que eu joguei esse jogo, mano. Ah, o cara tá mago! Sai fora, cara! Qual foi? Deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver se é aqui. Que level é? Level 100. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Level 100. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Eu não sei. Perdidos. Perdidos em florida. Por teoria, mano. Depois da ilha do Morgan, que é... Não, ali level 100 era do Morgan. Então, seria... Sei lá o que seria, na moralzinha. Ela basta, não, né? Não, ela basta lá na frente, mano. Deixa eu ver se é. É pra ser ilha do Bug? Não, pra ilha do Bug é depois, sei lá. Pera, será que é essa ilha aqui? Ah, eu achei que eu já joguei com vocês. É o Bug, é o Bug, Alfinho. Aqui, ó. Level 5 aqui mesmo. Ah, nice, nice. Mas você vai fazer aqui dos palhacinhos ou vai fazer lá embaixo? Ah, bora fazer aqui. Mas é mesmo. Obrigado que não completa pra nós dois, né? Não sei. Então, eu vou pegar tudo pra mim, né? Então, eu vou pegar pra mim. Ah, tô lagado. Bora enfrentar o palhacinho, Alfinho? Vem, 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 vem. Tá, mano, bora. Onde pega a missão dele? Aqui, ó. Aqui do lado, Alfinho. Mano, tem uma pessoa enchendo nossa paciência aqui, mano? Por favor, saia daqui. Por que é a Renata de Naruto? Hã? Por que é a Renata? Como assim? Parece. Quem é essa? Ah, parece mesmo. Mano, falta muito pouco pra eu liberar meu próximo poder, mano. Aí, calma. Aí, aí, o Bug é forte. Ele... Claro que ele é um como, mano. Por que você tá rindo, meu? É, mas ele é um como, mano. Será que ele tem o modo carro dele, mano? Óbvio, mano. É o modo mais brabo do Bug, mano. Vai, Alfinho, finaliza, finaliza. Ai, não sei se eu consigo não. Errei. Me olharam. Nice! Tá que level, tá devendo? Deu quantos level, Alfinho? Dois. Dois level? Você que level? Eu? 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 Não sei. Que level? Não sei. Fala. 75, Alfinho. Fala. 75, Alfinho. Vem aqui me ajudar. Aí. Não, não. Tá que level? Tu level 80, Alfinho. Fala. Posso sair? Vou sair? Que level, tá? 90. Eu vou precisar de uma Dragon pra continuar. Não, não, não. Eu vou ter que acabar com você, Alfinho. Eu vou precisar de uma Dragon pra continuar. Acredita? Aí, completou? 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 Eu preciso de uma Dragon. Eu tô tão por trás. Eu vou acabar com você. Esse é meu novo poder, Alfinho. Chicote de fogo, Alfinho. Ó. Ó. Meu! Meu Deus. Caraca! É, e o meu só tá... Me dá a string, Alfinho. Olha a hora. E o meu é... Veleno, né? Pior que eu gosto da... Da Doku aqui, mano. A Doku? A Venom, né? Também... Ah, mas dá pra chegar, Alfinho, pra chegar as frutas, tá ligado? Acho que vai dar. Vamo, vamo. Mano, eu vou tirar, né? Tá me oficiando, tira. Eu gostei, mano. Fire Whip... Não, é Fire Whip, não. Fire Whip é a montanha do Beto Carreiro lá, mano. E minha dignidade do Tragão. Vai lá, tancar ele, por favor. Mano, olha a cara do Bug. Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Eu errei com ele parado, mano. Vou te pegar. Mano, meu próximo poder só vai liberar quando eu tiver 500 de maestria, mano. Mano, meu poder não funciona, né? Sabe o que é bom, Alfinho, que a gente não vai precisar upar uma fruta de novo quando a gente pegar outra, tá ligado? Por quê? Porque ela já vai estar upada, já. Que level, Alfinho? 89! Ah, tá quase já, mano. Talvez, né, Alfinho? Ai, meu Deus, tá que level? Ah, 108. Aqui, seu barco, não é? Ah, cadê? Aqui, não é? Ah, é. Bora, bora. Já ia comprar outra, né? Mas, tipo assim, quantas frutas dá pra girar, Alfinho? 60 frutas, Alfinho. E é muito raro vir as raras? Ah, é, né, mano? Se eu não me engano, pra vir uma lendária, de certeza, teria que juntar 100 gemas, Alfinho. Ah, mas, tipo assim, qual que são lendárias aqui? Eu, ah, mano, nem eu sei, mano. Hoje em dia é considerada lendária? Eu não sei. Ué, cadê o travel ou o Wikipedia? Ué, mas eu não... Faz tempo que eu não jogo esse jogo, mas eu só sei que atualizou. Mas tem que estudar pra gravar. Eu tenho que matar? Mas é engraçado, é que eu fosse, tipo, o noob agora. Daí, se a galera apoiar o monte, aí eu vou até o pro, entendeu? Não. Agora, teoricamente, se a gente apertar aqui em G, mas dá pra girar fruta! Tá. Ih, né... Ah, mano, tinha uma graça ali, Trevinho. Qual que é essa? Ah, essa é da girafa. Peguei já uma logue, Alfinho, já. É melhor. Quer mesmo? Qual que é essa? É a Goro, mano. Ah, come aí, você gosta de... Não, por enquanto eu não vou ficar de Goro, tá ligado? Eu vou girando mais, vai. Ah, a outra é da girafa, mano. Vamos girando e... Ah, não, essa fruta não, por favor. Peguei a Yuki, Trevinho. Ah, essa é legal, mano. Mano, a Yuki sabe o que é legal? Ela tem ataque em área, Alfinho. Pode derrotar todos os inimigos de uma vez só, tá ligado? Qual coisa? Eu acho que ela é melhor que a coisa, né? Sabe aquele ataque da Adam, Alfinho, que faz tipo uma esfera de neve? Aham. Então, ela tem esse ataque aqui. Só que aqui, ele tem muito dano. Pelo menos o melhor que a coisa era. Que isso? Ah, isso é gravity. Que Deus... Horroroso, né, Alfinho? Horroroso. Ah, mano, é que ele dá uma... Que horroroso, né, Alfinho? Ah, não. Futa do amor, né? Ah, não. É do lobo. Come. Joga fora, né? Joga fora. Tá, vai, mano. Tem que ver alguma coisa boa. Ah. Qual foi? Qual é essa? Ah, essa é a barreira. E? Ai, veio a light. GG, mano. Então dá. Tá, qual é a coisa? Peguei a gasa, Alfinho. Peguei a gasa. Essa aí é boa, tá? Essa aí é boa. É da hora? Mano, mas a gasa e a yuki, não sei entre qual que é melhor poupar, mano. Tá? Eu posso guardar elas no elementário ou nem? Dá uma olhada se dá pra guardar ou tem que gastar Robux. Mas tem que gastar Robux. Por isso que os caras larguem ali, tipo, as bombas ali. Vai ter que decidir uma ou outra. A outra é a Graft, tipo, eu fui. Você vai gastar todos os Robux ali? Não, não. Vou deixar até 40, mano. 40 eu paro. Tá, mano. Eu vi muita coisa aqui agora, calma. Tô vendo aqui, Alfinho. Vou dropar no chão. Já dropa no chão, mano. Já dropa no chão que isso aí nem merece atenção, né, Alfinho? Ah, tinha da Big Mom ali. Tá. E a última. É ruim. Horrível. Tá louco, mas é da Big Mom, mano. Qual foi? Tá. Entre essas frutas, o que eu vou comer, mano? Eu acho que eu vou de light, mano. Ó, eu tenho um... Ah, isso aqui, mano, dá vários tiros, mano. Legal. Light Bullet. O que é isso aqui? Não. Pera, isso aqui atinge tudo de uma vez? Pera. Não, 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 não. Isso aqui vai ser muito bom se você atinge tudo de uma vez. Ah, não atinge. Que fruta é essa, maluco? O quê? Qual? Uma toda branca. Mas eu não sei que fruta é também. Deixa eu jogar fora. Ó, Alfinho, dá pra você testar a Yuki antes, Alfinho, pra ver se tu prefere a Yuki ou não. Tá, eu vou... Ah, mano, peguei a do Chopper. Vou comer ela, mano. Collect fruit. Ah, Alfinho, não posso coletar fruta. Tá, eu vou deixar botando 40 também também, pra ficar igual, beleza? Beleza, beleza. Uma espadinha de gás e outra. Ó, isso parece legal, tá? E aí, Gogo Vigo, Trello? Você que é o pro player aqui, mano? Cara, o certo é tu pegar coisa que dá dano em área, Alfinho. Eu tenho a Quake aqui, mano. Então, será, mano? Não sei, depois... Ainda a gente vai ter 20 gemas pra viver. 40 gemas pra girar depois, Trello, sem se arrepender, Trello. Ó, que eu sou loguia também agora, né? É, esse é o bom, Trello, que você é loguia. Mano, eu acho que eu vou ficar cagado, aí depois com a coisa eu giro. Sobrou 40 gemas, tá ligado? É, e a Quake não é tão difícil de vir, Trello, Alfinho. Como que eu pego gemas se eu precisar depois? A gente vai ter que fazer raid, mano. Mas dá 5 gemas por vez, Trello. Tá, e que level que é raid? Dá pra fazer a hora que a gente quiser. Se a gente quiser, eu posso logar na minha outra conta e fazer com a gente, Trello. Ah, tá bom. Então, você tem a Goro aí também, não tem? É, eu tenho a Goro, mas eu já joguei no chão. Já joguei no chão. Mas olha os meus poderes, Alfinho, ó. Esse. Eu tenho esse. Eu tenho esse. Chute da velocidade da luz. Barrage. E voo da light, ó. Você tá ligado, Trello. Mas você é tão legal, Subir. Você tá ligado? Gado. Vou te morder, vou te morder, vou te morder. Mordei.